Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Duas terras, dão tudo o que é plantar Do arroz, a qualquer plantação Solos, festeis e produtos bem mais fortes O aumento no setor da produção Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Salve o dia 21 de setembro Com festeiros, com festejos Com festejos, és homenageado E os teus filhos jubilosos cantam preces Mil venturas pra olho d'água do casado Muitas graças neste seu aniversário Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas graças neste seu aniversário Os teus filhos cantam com amor e fé Muitas graças neste seu aniversário 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 Os teus filhos cantam com amor e fé Muitas graças neste seu aniversário 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 Mais desenvolvimento, conscientes, do progresso acompanhas O futuro te espera e o passado, resta apenas que pertences a piranhas Muitas graças neste seu aniversário, os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns! Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas graças neste seu aniversário, os teus filhos cantam com amor e fé Nesta data mil venturas, parabéns! Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas bênçãos do glorioso São José Muitas bênçãos do glorioso São José